Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá a sensação de que tudo está acelerando. Seus relacionamentos o ajudarão a manter a cadência. Você está totalmente de acordo consigo mesmo. Seu equilíbrio é reforçado. Será muito bom para você praticar esportes. Você está de bom humor e mais relaxado. Seu otimismo é muito oportuno. Ideal para amenizar conflitos. Você está em forma e saberá usar isso a seu favor. No entanto, deve ser interrompido antes que seja completamente esgotado. Desta vez você recusa com um sorriso. Sua abordagem calma será desarmante. Você sente a necessidade de se destacar e mostrar o que pode fazer. Mas tome cuidado para não se sobrecarregar hoje. Humor Você será mais honesto ao se comunicar com os outros. Não se esqueça que você tem alguns papéis urgentes para cuidar. Tudo bem se divertir, mas não perca o senso do que é importante. Não se deixe influenciar pelos outros. Sua recusa em ceder valerá a pena. Você pode ver claramente as intenções dos outros e isso economiza tempo. Amar A comunicação com seu parceiro é muito fluida, mas você pode ser excessivamente razoável. Você deve se explicar para esclarecer o mistério. Faça o possível para dialogar com seu parceiro nesta terça-feira. Mesmo as questões mais espinhosas parecerão mais fáceis de resolver com calma. Contanto que você não fique bravo, todas as ofertas são possíveis. Você sente uma necessidade profunda de deixar sua outra metade assumir o controle. Você precisa se afirmar de uma maneira diferente do habitual. Este é o momento de se abrir com total confiança. Dinheiro Você trocará ideias com pessoas que provavelmente o ajudarão a realizar suas ambições. Mudanças estão sendo preparadas, mas não precisa se preocupar. Nada vai atrapalhar seus planos. Você ficará desorientado ou sem vontade de fazer qualquer esforço específico. O ambiente ficará quieto por vontade própria. Trabalho Hoje você avança sem freio. É hora de remover as barreiras. Fale sobre suas ideias. Seus colegas prevalecerão e definirão o tom hoje. É uma boa hora para ir embora. Hoje você aprenderá a dizer não às tarefas sem se sentir muito culpado e sem correr riscos. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.